Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje Hoje eu quero fazer quatro convites pra vocês Isso já tá virando meio que uma rotina aqui no canal Alguém deu uma sugestão nos comentários e eu resolvi adotar Que é convidar a vocês lerem um livro comigo nesse mês de junho Eu fiz isso em maio, eu fiz três convites pra vocês Convidei lá pra gente ler três livros E agora no mês de junho eu estou convidando vocês pra ler quatro livros comigo Não consigo, eu acho, ler os quatro, tá? Mas a gente vai tentando e a ordem que eu falar vai ser a ordem que eu vou ler esses livros Então se vocês tiverem interesse, me sigam lá no Instagram Que eventualmente eu comento nos stories E também me acompanha aqui no canal Porque assim que eu ler o livro eu já faço resenha, já posto E daí a gente fica interagindo a respeito do livro Então vamos lá falar do primeiro livro que eu vou ler Desculpa tá roubando um pouquinho Eu falei que eu ia ler esse no mês passado, mas eu acabei trocando esse por um outro Então eu tô quase terminando Então é muito provável que quando esse vídeo já for ao ar Eu já tenha lido A Rainha Vermelha Eu já li esse livro, mas eu não fiz resenha pra vocês Mas agora eu vou fazer, inclusive eu vou fazer um vídeo Só pra gente debater esse livro Pra gente mudar aí os nossos pensamentos As nossas rotinas e controlar as nossas ansiedades Logo em seguida eu vou postar um vídeo aqui no canal Eu quero dez pessoas pra gente montar um grupo no WhatsApp Pra gente fazer treinamentos, meditações Pra se tornar pessoas menos ansiosas e menos estressadas Então eu tô tirando essa ideia desse livro aqui Várias conclusões que eu tô tirando aqui Pra montar esse grupo no WhatsApp Então se você tá afim, acompanha aqui no canal Que logo logo vai ter um grupo no WhatsApp Pra gente melhorar aí nossa ansiedade Gente, o livro do Hall Ehrlich Eu amei, eu amei Tanto que eu comprei um livro para relacionamentos Mas Luiz, o relacionamento tá ruim? Não gente, pelo contrário, tá muito bom Mas o livro dele, o Milagre da Manhã Eu amei, amei Eu falei, eu preciso ler mais sobre esse autor E aqui ele vai falar sobre relacionamento Eu falei, nossa, eu quero ler Não importa o que ele diga Se for pra gente melhorar, a gente melhora Eu quero muito saber Então já comprei aqui do Hall Ehrlich Eu sei que o Hall Ehrlich já lançou um terceiro livro Para milionários Eu quero muito ler Mas eu não vou ler um atrás do outro Porque senão eu vou virar, tipo, ficar meio que enjoado Então eu comprei esse aqui pra desfrutar E eu quero conversar com vocês sobre esse aqui também Gente, o meu marido comprou Ele acabou de mandar um no WhatsApp Que ele comprou o Fodeu Geral do Mark Manson Eu já li o primeiro livro Que na verdade não é bem uma continuação Mas eu li o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Vou deixar um link passando aqui em cima E pra mim foi o melhor livro de 2018 Então eu tô super ansioso pra ler Essa sequência Eu não diria que é uma sequência Esse segundo livro do Mark Manson Então eu provavelmente vou ler muito rápido Talvez eu passe esse na frente de todos esses Ou talvez eu dê uma roubadinha Me acompanha lá no Instagram Que a gente vai conversando sobre isso Mas eu vou ler Fodeu Geral esse mês Sem certeza Porque é um livro que eu gosto muito E sério Acho que pra mim vai ser muito bacana Então gente, é isso Esse é o convite pra vocês Vamos ler quatro livros nesse mês Espero que vocês gostem E estejam comigo, tá bom? Quem gostou Deixa um like aqui embaixo E se inscreve no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo E tchau AnualЫ Amém.